A União Desportiva do Songo recebe um Gaia Futebol Clube das Ilhas Comorres em jogo da segunda mão da preeminatória de acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões Africanos em Futebol. O jogo está marcado para as 15h desta quarta-feira no Caldeirão do Xiveve. Na primeira mão, os hidroelétricos arrancaram um precioso empate a uma bola em terreno alheio. Por outro lado, o Costa do Sol desloga-se à Bozzona para adifrontar o Galaxy Futebol Clube na Taça Caf. Na primeira mão, os canarinhos da capital do país venceram a uma bola no Zimpeto. Abertura